Reunindo autoridades e representantes das escolas estaduais e municipais de Alto Garças, foi realizada uma reunião com os pais dos alunos do município para discutir medidas de segurança adotadas nas escolas da cidade para garantir a proteção dos alunos. A reunião ocorreu após ataques e ameaças em escolas e creches de todo o país. Como todos os pais e toda a família Alto Garcês, me sinto com medo, insegura. No último dia 20 eu tive que trabalhar, cuidar dos meus alunos na unidade escolar e deixar os meus filhos nas demais unidades. Tanto Henrique como Heitor estudam na creche e outro na escola César Borges e a sensação de medo e insegurança é muito grande. E essa união dos pais também nesse combate, a senhora acha que é importante? Sim, com certeza. A presença dos pais é essencial em todas as situações. Nós temos que tomar a posição de realmente responsáveis dessas crianças e acompanhar, monitorar em todas as circunstâncias. O celular, o horário de dormir, com quem sai, com quem vai, quem volta. A família é a peça fundamental nesse momento.